O Grupo Nós do Teatro, aqui do Instituto Federal Fluminense, vai estrear a peça Boca neste fim de semana. Vamos saber as informações com o Jonas Defante, ele que é coordenador de políticas culturais e diversidade. Jonas, do que fala a peça? A peça trata especificamente da figura feminina, de ser mulher e as nuances da mulher nos dias de hoje. E esse espetáculo é de criação coletiva, inspirado na obra de um livro de poesias da Rupi Kaur, que é indiana. A inspiração criou um roteiro e esse roteiro perpassa as questões das poesias, as questões políticas atuais, as violências contra as mulheres, as situações que as mulheres se encontram, tanto na vida amorosa quanto na vida profissional. E trazemos a participação especial do Grupo Frição para o espetáculo. Quando e onde será apresentada a peça? O espetáculo vai acontecer no Teatro de Bolso, aqui em Campos do Oitacazes, no sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13 de maio. E qual o valor do ingresso? Ah, lembrando que o horário é 20 horas e o valor do ingresso é 10h30, 20h inteira. Ótimo, está aí uma ótima programação para o fim de semana do Dia das Mães, né? Imperdível. Então, só para reforçar, peça, boca, nos dias 11, 12 e 13 de maio, 20 horas, no Teatro de Bolso, em Campos. A gente te espera. Obrigada. 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 Obrigada.